Obrigado. Então, vamos reiniciar os trabalhos da sessão do dia 10 de novembro de 2020, iniciadas às 14 horas. Em sequência, foi julgado o item 24. Vamos para o item 25. Recorrente Intermodal Brasil Logística. Esse processo ficou separado do outro, que é o 35. Podemos fazer os dois juntos, não é, Fabiana? Sim, são idênticos, só altera o tributo a que se refere, mas, inclusive, a minha proposta aqui é a mesma. Ok, então vamos lá. Então, a gente tem o recurso voluntário, que, contra a decisão que julgou improcedente, manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte e não reconheceu o direito creditório alegado. Na origem, tem esse pedido de compensação transmitido com o objetivo de declarar a compensação dos débitos nela apontados, com crédito de R$ 66.678,00, relativo a pagamento indevido ao maior, por meio de DARF, com o Código de Receita 2362, IRPJ, período de apuração 30 de setembro de 2010. O espaço decisório foi aquele padrão que diz que, a partir das características do DARF, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação do débito. Não restando crédito disponível para compensação. Aqui eu reproduzo o trechinho do espaço decisório. A contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade, por meio da PAU informou e esclareceu que, no ano-calendário de 2010, aprovou base de cálculo negativo e prejuízo fiscal indicado na DPJ, no valor de R$ 1.750.000,00, o que, após realizada a correta apuração daquele ano-calendário, constatou o pagamento indevido ao maior do mês de setembro, o qual foi utilizado para a compensação do IRPJ devido em novembro do mesmo ano. Informa ainda que, até a emissão do despacho decisório, ainda não havia procedido à alteração da DCTF, o que fez em 11 de setembro de 2013. O despacho decisório foi 2 de agosto de 2013, e a alteração da DCTF foi um mês depois, após o despacho decisório. Com a manifestação de inconformidade, acostou os seguintes documentos. Comprovante de arrecadação, da IPJ original, que foi transmitida depois do pedido de compensação, DCTF retificadora e perdecom retificadora. O acordo recorrido, contudo, entendeu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, em suma pelos seguintes argumentos. E aqui ele fala que a mera retificação da DCTF não seria suficiente, também, nos termos que a gente já conhece. Como se infere, a turma de julgamento ACO entendeu que faltou a demonstração do erro no preenchimento da DCTF, que poderia ser suprido por meio de livros contábeis e documentos fiscais. Assim, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, onde, em preliminar, argumentou o cerceamento de defesa, uma vez que a documentação acostada à manifestação de inconformidade não foi analisada, especialmente a DIPJ, a qual, segundo a firma, se analisada, levaria a uma decisão de procedência. No mérito, defende o direito de reaver o valor pago indevidamente a maior. Entende que a prova do seu direito seria a DIPJ não analisada. Defende a aplicação da súmula CARF nº 84, junta balanço de 31 de dezembro de 2010. Pede, ainda, conversão e diligência no caso de dúvida quanto aos documentos. Ao final, requer o provimento do recurso com a homologação do perdecom e intimação na pessoa de sua patrona sobre pena de nulidade. O recurso acostou documentos, a saber, procuração e contrato social, DARF recolhido indevidamente, perdecom retificador, despacho decisório, DCTF retificadora, DIPJ de 2011 e o balanço de 2010, que já haviam sido juntados anteriormente. É o relatório. Aí que eu admito o recurso e passo a analisar a preliminar de cercemento de defesa. E, junto, eu analiso o pedido de intimação da patrona. Em preliminar, a recorrente alega ter havido cercemento de defesa, uma vez que a turma julgadora deixou de analisar a documentação acostada com a manifestação de inconformidade. De fato, não há qualquer menção no acordo recorrido da DIPJ de 2011, a qual, segundo o entende recorrente, seria suficiente a demonstrar a existência do seu direito creditório. No entanto, a falta apontada no caso concreto não impediu a recorrente de expor suas razões e de se defender amplamente. Na hipótese dos autos, como se verá, realmente não se pode afirmar a existência do crédito, com certeza, de modo que a fundamentação apresentada na decisão recorrida, ainda que tenha pecado pela ausência de menção da DIPJ, é coerente com a falta de certeza quanto à existência do crédito. Nesse modo, diante da ausência de prejuízo à defesa da DIPJ, rejeita a preliminar a arguida. Aqui, quanto ao pedido de intimações de ex-advogada, eu cito a suma a carta número 110. Alguma dúvida aqui, eu posso seguir. Segue, depois a gente ir. Item 3. da necessária comprovação do direito creditório, conversão do julgamento em diligência. Como relatado, a recorrente em suma alega que o seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não promovera a retificação do seu ADCTF quando do envio da declaração de compensação. Todavia, após o recebimento do espaço decisório, a contribuinte retificou o seu ADCTF. E aqui, eu novamente cito as datas em que isso aconteceu. O espaço decisório do dia 2 de agosto de 2013 e a retificação da DCTF 11 de setembro do mesmo ano. Entendo que é dever da administração tributária curar a verdade dos fatos, o que atende aos princípios da verdade material e deficiência e o que termina por prevenir gastos desnecessários de verbas públicas. Caso concreto, a partir dos elementos constantes nos autos, não se pode proferir uma decisão completamente isenta de dúvida. isso porque, muito embora haja indícios de que assiste razão recorrente, a ausência de alguns documentos suscita dúvidas. A partir dos documentos juntados, verifico que na DIPJ, de fato, não se apurou o valor a pagar de DIPJ no mês de setembro de 2010, enquanto a base de cálculo foi negativa. E aqui, eu reproduzo essa parte, em que aparece a base de cálculo negativa no valor de R$ 1,750 mil. O valor relativo ao comprovante de arrecadação condiz com o valor indicado no perdecombo e retificador, como se vê, que é o R$ 66.638. E aqui, eu reproduzo tanto o comprovante de arrecadação quanto o perdecombo e retificador. A dúvida que surge decorre da ausência de documentos contábeis da recorrente, que juntou apenas um balanço de 2010, mas não apostou os livros razão e diário. Muito embora se admita a retificação da DCTF após a transmissão da declaração de compensação nos termos do parecer normativo COSIT número 2 de 2015, a mera retificação não comprova a existência do crédito, como se infere dos itens transcritos. Aqui eu reproduzo aqui dos itens que vocês já conhecem. Está para demais que essa turma julgadora não tem acesso aos sistemas de controle da Receita Federal, de modo que eventual confronto de informações nessa instância não se mostra possível. Assim, quem melhor pode confirmar a existência do crédito à unidade de origem. Como bem mencionado no parecer normativo COSIT número 2, um julgador poderá baixar o processo de escala de diligência no segundo artigo 18 do PAF, a fim de analisar as questões fácticas envolvendo a análise do crédito. Nós dizemos que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois a princípio é a DRF quem tem as condições de avaliar se aquele crédito já foi, já não foi alocado em outro perdecom. Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle da Receita leva à necessidade de conversão do julgamento em diligência para que unidade de origem confirme os valores apurados como crédito pelo recorrente, realize o necessário potejo do crédito com eventuais pagamentos para assim verificar a sua disponibilidade, confirme se o pagamento realizado está alocado ao débito declarado em DCTF e informe se o crédito buscado foi usado em outras compensações. Ao final, deverá ser elaborado o relatório conclusivo sobre a diligência intimando-se a contribuinte a se manifestar no próximo 30 dias. Após, independente de uma manifestação, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento. É nesse sentido que eu oriento meu voto. Aqui, então, é um pagamento indevido de estimativa que ele está alegando, né? Sim. Porque teve base negativa naquele mês de setembro de 2010. Isso está na DIPJ. E, mesmo assim, ele recolheu. Sim. Eu não entendi essa perdecompra e retificadora também que você menciona. Por que ele tem uma perdecompra e retificadora? E se ela foi antes do despacho? Como é que é isso aí? Deixa eu me lembrar. Porque a DCTF, tudo bem, né? Três para excluir o débito lá. Eu acho que não tem um perdecompra original. O que tem é esse retificador onde aparece esse valor. Não tem um original para a gente... O que ele retificou, será? Ô, presidente, eu não sei se são os mesmos casos. Eu peguei vários casos, inclusive esses que foram tirados de pauta, que os contribuintes, uma vez identificados, eram exatamente o erro aí. Indica errado o direito do creditório. Aí ele tenta retificar a perder comp e apresenta em papel. Não sei se seria isso, mas ela nem processada. Ele tenta, de alguma forma, mostrar o erro apresentando em papel. Estou tentando achar o documento aqui, mas eu peguei casos assim, tá? Então, pode ser que seja, acho que é da mesma época, enfim. Pode ser isso. Alguma observação a mais? Alguém? Na verdade, não tem nenhum origem, não tem o perdecompra original para a gente poder fazer um confronto entre o que havia sido transmitido antes. Nesse retificador, ele indica o valor que ele diz que pagou a mais. Porque naquela, naquele período não teve receita, não teve, foi negativa a base. Fala, Gustavo. Ah, não, presidente, eu estava tentando procurar a DIPJ aqui, eu já achei, eu vou só dar uma checada aqui. Essa DIPJ, verifica, ela é original? É. A DIPJ foi transmitida depois, por isso que ali já consta, eu acho que quando eles fizeram a DIPJ, que eles se deram conta de que em setembro de 2010, a base do imposto foi negativa, tanto que não tem DIPJ retificadora, porque ela foi transmitida em 30 de junho de 2013, e o perdecompra anterior, eu não me lembro a data do perdecompra, da transmissão, mas do espaço decisório é 2 de agosto, então ele foi transmitido antes da DIPJ. Do CTF, né? Não, da DIPJ mesmo, a DCTF, ele retificou depois do despacho decisório. Fala, Gustavo. Você chegou a verificar se esse valor não foi levado para o ajuste, esse valor que ele pagou, porque ele tem estimativas pagas, no valor de 400 ele vai carterado. Tem que ver as estimativas todas que foram pagas. É, eu acho que essa era uma das perguntas que podia ir para a diligência, se não foi utilizado no ajuste. E nessa sua solicitação, também, que eu estou percebendo é realizar o cotejo do crédito com eventuais pagamentos. O que isso quer dizer com isso? Para ver se esse crédito estava efetivamente disponível, porque ele disse que usou, ele tentou usar esse valor para pagar o imposto do mês de novembro. eu acho que é para ter a certeza de que naquele momento estava disponível. Mas ele não seria com eventual pagamento, seria com eventuais compensações, no caso, futuras. Acho que sim, está certo. Presidente. que a comprovação aqui seria se esse valor apurado realmente ele não pagou, ele fez balanço de suspensão no mês de questão? Esse é o problema aqui principal. Esse é o problema na verdade. A gente tem uma DIPJ que é original que diz que é zero. A gente vem recusando isso direto. A gente só admira que é original não. Não, a DIPJ é só informativa. Ela é informativa, mas ela é um elemento de comparação. Quando é retificadora, assim, não, pera lá, você tem aqui, ali, ou lá. Aí você tem que trazer tudo. Eu acho que até cabe uma diligência, mas aqui eu diria o balanço de suspensão. nesse caso aqui, eu enxergo que a DIPJ é anterior à DECO. Eu até acho que se fosse só ele... Tem uma presunção de... De fato, ele é por um outro valor. Agora, ele precisa demonstrar que esse valor realmente... Presidente, eu até acho que é o caso de trazer... Eu não importaria fazer uma diligência e trazer o balanço de suspensão, já botei nesse sentido, se ele tivesse trazido outros documentos, mas, a gente vem recusando a DIPJ desde que a DIPJ está retificadora. Quando ela é original, a gente tem que ter algum peso. Não, só a gente não considera ela suficiente. Mas, quando ela é original, ela tem um fator positivo. Inclusive, porque a DCTF como constituidora do pré-tributário, a gente vem falando, olha, se você retificou, você tem que provar que aquela sua modificação está certa. A DIPJ não é suficiente para isso. não é... Gustavo, nós já reconhecemos saldo negativo nessa situação que o contribuinte errou lá e daí retificou a DCTF, a DIPJ não aceitou a DCTF retificadora e a gente acabou por reconhecer só com base na DIPJ por a original a DIPJ. Depende, é claro, do tipo de discussão que nós estamos tendo aqui, nós estamos falando de operação estimativa, se não for pela opção por banal de suspensão, tem que ser pela receita bruta, presidente. Eu sei, mas tudo bem. Se a DIPJ está dizendo que é balança de suspensão e ela é original, se ela tivesse sido retificada a DIPJ e a DCTF, eu concordo plenamente contigo, ele tinha que ter trazido tudo. Fazendo essa linha dialética, aí eu acho que é razoável e ele descumpriu a dialética. Ele não teria a suspensão, viu, Fabiano? Ele descumpriu a dialética, porque ele foi entrado pela DIPJ a trazer a documentação dele e comprovasse que o valor apurado foi esse. E o que a DRJ fala nesse caso? A DRJ fala que a mera retificação não comprova o crédito. Ó, eu vou ler que está no acordo da Fabiana, em situações tais como analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por meio de estruturação contábil e fiscal. A própria Fabiana parte dessa premissa para invocar o princípio da verdade material para a gente fazer a instrução. E aí nós estamos usando a diligência para produzir documento novo para o qual o contribuinte foi informado que deveria produzir desde a aula, desde a aula da DIPJ. bem naquela régua que você fala, ele disse genericamente, o contribuinte trouxe um balanço de 2010. Ele trouxe um balanço. Ele entendeu que talvez essa é a estruturação contrária. não precisa. Aí ele traz qual para a próxima instância? Qual instância que ele vai poder trazer o documento de taxa? Não, mas peraí, peraí, vamos lá. O balanço é pedir de compensação, Gustavo, pedir de compensação. Por quê? Você tem que buscar o crédito, não é bater o contribuinte do processo. Isso é anti-isonômico. Isso é anti-isonômico. Porque, ao contrário, eu tenho que começar a admitir produção de prova depois do recurso voluntário. Eu tenho que admitir o contribuinte chegar na tribuna e falar, eu quero produzir prova amanhã. Por coerência, vocês têm que aceitar. Eu já falei, a minha coerência é que eu posso bater em quem eu quiser em relação ao problema do formalismo meu. Porque eu tenho certeza que eu não vou romper a isonomia. Aqui tem esse diferencial que a DIPJ original dele traz exatamente a situação que ele alega existir. é diferente. Ele não veio tudo errado e aí agora traz um pedaço aqui, um pedaço lá, retifica aqui, retifica lá. Parece que aqui há um dinheiro. E mais, é o espaço eletrônico. Ele não foi instar em nenhum momento lá atrás pela fiscalização para fiscalizar esse crédito. Aí a gente fica batendo contra a comunidade processual. Mas essa parte aqui, esse foi o erro dele. Esse é o provasar dele. Tudo bem. Esse é o provasar dele. Ele declarou um débito. Não foi a administração que declarou o débito. Eu quero bater mais uma vez o seguinte. Nós estamos falando de pedido de compensação. Ontem, por coincidência, eu estava assistindo uma live até do meu professor no mestrado, que é juiz federal. Ele estava contando lá e contou isso publicamente que ele está decidindo um caso que tem 25 anos de um pedido de compensação. Isso é normal? Será que a gente não tem que buscar o crédito para depois... Aí o contribuinte, o que vai acontecer? Ele vai ter uma execução fiscal ajuizada, ele vai pedir uma perícia, vai conseguir provar daqui a 30 anos ele tem o crédito. Se a gente não pode pedir uma diligência porque os documentos dele estão trazendo dúvidas e falar que a gente está instruindo o processo. Mais uma vez, eu fico muito bravo com isso. Ninguém está instruindo o processo, a gente está buscando a verdade material, se ele tem crédito ou não. A DPJ dele... Peraí, deixa eu acabar te falar. A DPJ dele traz um indício, os documentos trazem um indício, a gente não pode ir atrás desse indício. Não vale nada isso aqui. A gente fica olhando o cara crachá. Poxa, desculpe, mas eu fico muito indignado. Pedido de compensação. Entendeu? Aí o Gustavo vem falar, eu bato de um lado ou de outro, mas aí você fica tentando convencer a turma de que não tem que aceitar. Entendeu? Então, foi essa oposição fica calada, poxa. Não, é... Ah, me diz... É lei, segundo alguns dizem. E outra coisa, a gente está obrigado a obedecê-lo. E é pessoalmente claro, pessoalmente claro que é no artigo 16. Então, eu tenho certeza de que eu não vou ter nenhuma dificuldade de bater em despacho decisório que não é feito, de bater em acordo mal feito. Por quê? Porque eu me apego ao formalismo, sim. Não é em prol do contribuinte ou contra o texto, mas em prol da obediência à lei. Só isso. A questão aqui não me parece ser essa. Acho que aqui é aquela da ponderação das provas, dos elementos dos autos. Eu daria provimento, mas na dúvida eu acho que a gente tem que apurar o crédito para ter certeza do crédito. Só isso. O presidente tinha falado do balancete de suspensão aqui para pedir... Isso. Para pedir o elemento, porque essa é a prova que ele deveria ter trazido. E isso a receita tem... Para confirmar o da IPJ. A receita tem acesso a esse... Não, ele vai ter que intimar. Para intimar. Isso que eu queria saber. Como é que eu formulo aqui no pedido de diligência? Eu geralmente separo. Em partes, assim, né? Designar autoridade para intimar o contribuinte. Eu começaria por aí. A intimar o contribuinte é apresentar o balanceio de suspensão do período tal. O período de depuração tal. Depois, confrontar o valor pago com o valor informado. Verificar essa disponibilidade do crédito. Aí é tudo da unidade, né? E verificar, que eu acho que é importante o que o Gustavo pontua, se não foi utilizado para compor o saldo negativo do período. Esse mesmo pagamento. O presidente, uma coisa que eu sempre falo também, é se ele não utilizou esse crédito para pedir compensação, já que a gente está pedindo uma dessa... Sim, eu já botei. Essa ela já tinha colocado. Eu já tinha colocado. Eu só acrescentei agora, então, para que o contribuinte seja intimado, apresentar o balanço de suspensão do período indicado e para que a unidade de origem, aí, eu incluir essa questão de verificar se esse valor foi levado ao ajuste anual. Isso. Essa é a minha proposta. Acho que a gente vota, a gente já conhece as divergências. Vamos votar, porque as divergências já são bem claras. Paulo. É uma obra de divergência. Eu acho que o contribuinte tinha que ter comprovado a apuração dele de setembro. Ele traz um balanço anual, não comprova. Então, eu negaria provimento. Ok. Gustavo. Pode ver. Ricardo. Com a relatora. Flávio. Com a relatora, presidente. André. Com a relatora, presidente. Celso. Nesse caso, eu vou acompanhar a relatora. Eu também acompanho a relatora. E o outro caso é idêntico, né? É idêntico, só muda a questão de ser CSLL ao invés de RPJ. Então, com a maioria de votos, converteu o julgamento de diligência, vencidos Paulo e Gustavo, que negavam com o provimento. qual que é o outro, presidente? Perdão. O outro da pauta, o número? É o 35, Flávio. É que eles ficaram separados. É? Não, é só que eu não estava achando. Obrigado. São exatamente iguais, é só muda o tributo. Eles foram separados por acidente. Eu estou com um problema sério no meu aplicativo do Excel e eu preciso não mexer porque eu entrei em férias, mas foi já reinstalado. Ele está dando um erro quando eu começo a trabalhar na planilha, porque são planilhas com vários dados que eles consolidam e ela fecha, eu trabalho um tempo e ela fecha sozinha, perde todos os dados que eu salvo, às vezes, um pedacinho, mas perde a maior parte. Aí depois eu começo a tentar salvar mais rapidamente quando eu tento salvar e dar erro. Está difícil. Já colocou aquele modo de salvar a cada um minuto? Não sei se ajudaria. É, não sei. Eu acho que não está talvez com essa programação, mas ele dá um erro parece que assim quando acumula dados na memória, não sei se é do sistema operacional, ele dá um pau de férias. Talvez tem que pensar lá. Eu, por experiência de muitos anos, eu tudo tenho para salvar a cada um minuto, tanto o Word quanto o Excel. Aí se perde uma coisa e menos. Traumas, né? Traumas que a gente vai acumulando na vida. A gente vai aprendendo. Então, eu tive um... Ficassei meio na unha essa última... Pauta. Então, item 25 e item 35 conversão de diligência por maioria vencidos Paulo e Gustavo. E vamos ao último da pauta das 14 horas, também da Fabiana Desbrasa, distribuidora. Posso começar, presidente? Pode, por favor. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordo ao número tal proferido pela 12ª turma do DRJ do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Na origem, tem-se alto de infração decorrente de auditória interna que apurou supostas inconsistências na DCTF apresentada pelo contribuinte, resultou em exigência relativa ao imposto de renda na frente de uma fonte no calendário de 1997, valor principal de R$ 58 mil, além de multa de ofício de juros de mora e multa isolada no valor de R$ 37 mil. Em sua impugnação, a hora recorrente discriminou os recolhimentos relativos à IR fonte realizados e informados em DCTF do período de julho de 1997 a janeiro de 1998. Acostou os documentos consistentes em DARF, pagos, resumos de folha de pagamento, cópias do DCTF e cópias de extratos bancários. Após a impugnação, houve a revisão do lançamento, onde se demonstrou que remanesceu em aberto unicamente os valores de R$ 39,45 e R$ 15.520,77, conforme o quadro abaixo. O acordo no recorrido que julgou parcialmente procedente à impugnação, entendeu que apenas parte dos recolhimentos foram comprovadas e afastou a multa isolada em razão da retroatividade benéfica, como se disseram. Assim, o dispositivo da decisão recorrida consignou o quanto se lê. Volto pela procedência parcial da impugnação, reduzindo o valor principal do lançamento de R$ 58 mil para R$ 15 mil e afastando a multa isolada. No recurso voluntário, a recorrente arguiu para eliminar de unidade o argumento de que teria faltado a indicação do motivo e da falta de indicação de quais infrações teria cometido. Referiu que o lançamento mantido é inexplicável, duvidoso, não contém dados concretos a propiciar a defesa direta de mérito e não se encontra causa ou motivo. Afirma ter transcorrido o prós decadencial de cinco anos, pois os supostos débitos datam de 97, de modo que jamais poderia ver qualquer tipo de constituição de débito contra o contribuinte. É o relatório. Aqui eu admito o recurso e passo a analisar para eliminar de nulidade. Que eu afasto aqui também por entender que, ainda que não tenha uma descrição textual detalhada, tem os anexos que indicam o que seriam as inconsistências entre a DCTF e os pagamentos que não foram identificados nessa auditoria. Então, eu falo que não houve prejuízo à defesa porque o contribuinte conseguiu se defender. Também afastei a decadência com base nas datas aqui, porque o alto de infração foi lavrado em 13 de maio de 2002 e a recorrente dele teve ciência em 17 de junho de 2002. E os débitos que foram apontados como remanescentes após essa revisão fiscal são de setembro e outubro de 97. Então, eu entendo que não decorreu o prazo decadencial. A questão aqui me parece que foi bem mal analisada na DRJ porque tinha documentos e a DRJ claramente não olhou o processo porque eu facilmente identifiquei os DARFs pagos e indicados pelo contribuinte que batem exatamente com aqueles valores que remanesceram em aberto após a revisão do lançamento. Então, eu anoto aqui que em análise detalhada dos autos que é dever do julgador administrativo face ao controle de legalidade que exerce verifique que o crédito tributário mantido é inexistente face a comprovação do recolhimento do IR fonte nos valores de 39 e 15 mil. O efeito já na impugnação é recorrente demonstrar o recolhimento destes valores por meio da juntada de cópias dos DARFs pagos da consumulante cópia da DCTF. E aqui eu reproduzi o trecho da impugnação onde o contribuinte indicou isso, qual seria o período de apuração e como foi pago, ele ainda informa que foi por redarf, e o valor que está na DCTF, e ele indica na DCTF nesse valor de 39 reais, por exemplo, que foi pago por meio de dois DARFs, de 17,70 e de 21,75, que eu também reproduz aqui no corpo. O mesmo em relação a esse débito, esse valor em aberto de 15.520,77, está na DCTF e tem o DARF pago aqui. Como se vê, a recorrente assiste razão, principalmente comprovar o pagamento dos valores relativos aos recolhimentos de RFonte mantidos após a revisão do lançamento. Desse modo, o lançamento mantido é insubsistente face à inexistência de qualquer crédito tributário. Diante do exposto, rejeito as preliminares arguídas e voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o lançamento. Falaram. Eu, presidente? Sim. Uma coisa assim, porque ficou muito claro o voto do Fabiano, enfim, mas eu sempre tenho dúvida da gente confiar nesses documentos, né? Não estou... Acho que a boa fé a gente tem que sempre presumir. Aí o meu questionamento eu faço a aprofundar. A DRJ não analisou, por exemplo, no sistema esses pagamentos? Porque pode ter juntado um documento e isso nunca caiu na conta, sei lá, nunca foi pago. Sabe que, se tu olhar o acórdão da DRJ, isso fica bem claro. Ela não passa por essa... Ela diz, claro, textualmente no acórdão, fiando-me no relatório, eles só afastaram a multa isolada em função da superveniência da legislação mais benéfica. Ela claramente diz que não analisou nada, que ela confiou na revisão do lançamento, que até me chamou atenção, assim, eu ainda não tinha visto nenhum acórdão nesse sentido. Mas eu volto, assim, eu sempre fico muito receito só de acatar num simples argumento que a DRJ tem acesso ao sistema para ver se está pago ou não, né? não tem um DARF pago aqui. É, mas assim, eu deveria comprovar mais a fé do contribuinte que fosse com um documento, mas nesse caso eu acredito na boa fé, mas só para pontuar. Obrigado, presidente. Gustavo? Não? Algum questionamento sobre essa qualidade do documento? A minha questão é assim, o contribuinte no recurso voluntário ele não atacou essa questão, né? Ele tratou da novidade, tratou da decadência. Ele mesmo alega que não teria nem mérito para alegar porque ele entende que não existe nada em aberto. Ele demonstra uma indignação em relação a isso porque ele disse que não tinha nada, que ele não poderia ter esse lançamento já que todos os IR fontes teriam sido recolhidos. Ele sequer consegue no entender dele sim surgir contra o mérito que ele já tinha com a impugnação juntado toda a documentação. Eu acho que cabe a nós analisar a documentação que está nos autos e que não foi analisada anteriormente. Não foi analisado pela DRJ, né? Mas houve uma revisão, houve um trabalho de auditoria que analisou os documentos lá depois da impugnação. Exatamente. mas esse ainda tinha ficado em aberto e eu entendo que está comprovado. Tem um DARF pago exatamente com os valores indicados. Estamos ouvindo? Sim, pode falar. Esse lançamento, pelo que eu estou entendendo aqui, foi justamente porque não se encontrou pagamento referente a esse DCTF. E agora o contributo apresenta esses DCTF datados diante do vencimento, é isso? Esses documentos ele juntou com a impugnação. A revisão do lançamento foi posterior à impugnação. Isso já estava nos autos. Quando ele apresentou a impugnação, ele juntou esses DARFs. mas esses DARFs foram pagos nos tempos devidos? Eu estou vendo outra aqui. 12 de outubro de 97, esse último. É estranho isso não estar no sistema, no sistema sinal da receita, entendeu? Isso pode... Alguma coisa de Redarf, não tem alguma menção a Redarf? Sim, ele pagou por Redarf. Pode ser que não tenha sido localizado e ele fez o Redarf. aí... Fabiano, eu fiquei com uma dúvida. Esses códigos da receita, eles se reportam à IR fonte e exatamente os IR fontes que foram detectados como não recolhidos? É? Sim. É o código de IR fonte, sim, o 0561 que está aqui, que é rendimento do trabalho assalariado. Então, mas foi esse o objeto da... O objeto dessa revisão foi que havia valores declarados em DCTF cujos pagamentos não haviam sido identificados pelo sistema. Foi feito, me parece, um confronto dentro do sistema para ver se localizavam os pagamentos e se não foram localizados. Aí ele apresentou a impugnação, juntou os DARFs pagos, sempre demonstrando essa indignação de como é que isso está acontecendo que eu tenho tudo recolhido. E juntou essa documentação. aí teve a revisão do lançamento... O código de receita da tabela é 2932. Mas isso é quando já foi lançado de ofício. Sim. Quando é lançado de ofício altera o código. O código inicial era 0561 que é o IR fonte de rendimento do trabalho assalariado. Isso deve ser de empregado, tanto que ele junta a folha de pagamento. A minha dúvida, Fabiana, é autuação? Isso aqui eu não peguei direito no relatório. O que é isso? Foi uma auditoria, uma revisão de... Revisão. ...interna da receita. É auto de infração. Auto de infração. Auto de infração. Então, era esse que estava sendo cobrado? Esses códigos? Esse tipo de... O código muda quando o lançamento é feito de ofício. Eles fizeram esse confronto, não identificaram os pagamentos. Então, o código que está a ser cobrado é o código do IR fonte do lançamento de ofício, que é o 2932. me corrijam se eu estou dizendo alguma bobagem. Não sei, não sabia, muda o código, é isso? O lançamento de ofício já mandam o DARF, a receita já manda o DARF para o outro código. Até na página 19, acho, é, página 19, ela mostra o código da receita informada do ECTF e o código para o alto de infração, que é 2932. Isso, eu sempre confiro os códigos de recolhimento, porque eu acho que isso ajuda também a gente a entender. E eu observei isso, que quando vai para o lançamento de ofício, sempre aparece esse código 2932, que quando a gente consulta o código diz que é o IR fonte do lançamento de ofício, aí não é mais o código de quando o contribuinte recolhe por meio de DARF. Ali ele indicou o 0561. E que o 0561 é, estou olhando aqui, IRRF, rendimento trabalhado. Exatamente. Trabalho trabalhado. Isso. Nesse que tem o maior valor aí, eu estou vendo aqui que o período de apuração indicado no DARF, 01 do 9 de 97 a 30 do 9 de 97. se você comparar o período de apuração e também com a data de vencimento que está lá no anexo do lançamento, eles são diferentes. O período de apuração ele só diz aqui 1 do 10 de 97. Não sei exatamente se ele se refere realmente ao mês de setembro todo. Mas a data de vencimento é diferente, 8 do 10 de 97. Ele pagou aqui dia 15 de outubro de 97. Mas a data do vencimento pelo menos que diz aqui é outra. Esse DARF que você está colocando ele foi considerado no lançamento. Isso não foi aceito. Claro que o valor é o mesmo, mas ninguém garante que o 0,5B1 é um pagamento pode se repetir em meses frequentes. É comum isso. Não necessariamente. Eu assim... Você está vendo aí, Paulo? Não seria aí por conta de atraso não, Ricardinho, que ele recusou o DARF? Esse ele pagou com o Redarf. Ele fala nesse assunto? Ele fala do Redarf na impugnação. Tem uma tela as folhas... Não sei lá o que aqui, deixa eu ver. No volume, folha 10 da física, da notição física, que tem um recolhimento 15,520 com multa de 358,52. No dia 15 de 10. Não sei se vocês viram isso. Perde de apuração 5,997. vencimento 8 do 10. Em tese é o mesmo. Contrativo de pagamento efetuado após o vencimento. Ele foi pago uns dias após o vencimento. O vencimento, segundo o Ricardo, falou que era 8 de outubro. Mas na DCTF, ele indicou 15 de outubro e o DARF está pago 15 de outubro. então é por isso que eles não reconhecer. Ele está após o vencimento. Ele aparece como esse anexo 2. Há demonstrativo de pagamento efetuado após o vencimento. Por que ele não considerou nenhuma imputação disso? É por isso que eu levantei a mão. Eu não consegui, não gerou o número do PDF, mas no volume 1, Paulo. Seria logo na página 10 da anotação física. Deve ser a página 13 do PDF. Folha 13. Isso aqui é um anexo do audioinflação. É estranho. A revisão foi depois do audioinflação? Sim, a revisão foi por ocasião da impugnação. E ainda esse se manteve. No anexo, esse que tu está falando, presidente, tem como pagamento não localizado que está indicado na DCTF esse débito com o código de receita 0561 nesse valor e a situação do DARF é que diz pagamento não localizado. Essa folha 10 aí, ele não está cobrando os 15.520, ele está cobrando só os 358. Mas você refere ao mesmo cobrança dos 15 mil? Só está cobrando a diferença porque o pagamento foi feito fora do prazo. Não é exatamente esse valor. Na folha 13 aparece. o valor como pagamento não identificado. Mas é outro período de apuração. Essa folha 10 que o Matosinho fala. Esse é exatamente o período mencionado. O PA é 5,9. e o vencimento 8 do 10. Na folha 76 a gente tem ali a revisão de lançamento onde aparece só esse débito. Aí aparece o código referente ao lançamento de ofício. E o que que eles dizem? É o quadro que eu reproduzo aqui no relatório da revisão. 76 Então não é no volume do PDF a folha 76 do PDF é que eu baixo o PDF tudo não olhei pela área A questão é que por esse documento que o Matosinho falou esse pagamento de 15.520 ele foi aproveitado para um débito com o código 0561 e eles cobraram o noto de infração só uma diferença. Esse valor aí que está sendo cobrado e era o vencimento era 5 13 o vencimento era o PA era 5,9 de 97 o vencimento era 8,10 Esse valor que está sendo esse valor que está sendo cobrado é do código 17,08 O vencimento é 8,10 também Mas na revisão o que consta é esse de 15.500 só se teve dois exatamente com o mesmo valor Aí a gente realmente tem uma dúvida Mas aqui na revisão do lançamento remanesce exatamente esse do período de outubro de 97 Aí o código já está com o código do lançamento de ofício que é o 29,32 e o vencimento 8 de outubro de 97 Aí o que a gente talvez consiga ver Paulo que aqui nessa revisão aparece é o número do débito Qual é a folha que o Matosinho falou número 10 aqui o 357 5516 eu vou olhar na folha 10 O folha 10 é 347 5771 Ele está alocado a outro débito Então são débitos diferentes a questão é saber qual é o número do débito desse DARF Ou pode ser porque ele fala nesse redaf pode ser na verdade que ele tenha declarado um débito 0561 que a receita alocou esse pagamento a esse débito 0561 mas na verdade esse débito 0561 não existia e era 1708 eu acho complicado a gente resolver isso por aqui se teve uma revisão de lançamento e eles mantiveram Alguém consultou o sistema né Paulo Alguém consultou o sistema A revisão de lançamento foi feita em cima desses pagamentos aí Então será que não seria o caso de baixar a indirigência para confirmar se esses pagamentos se referem aqui ou ao que Eu acho que sim Eu acho que apontar esses pagamentos aí mostrar que a princípio eles liquidariam os débitos que estão sendo cobrados e pedir para Inclusive informar que os valores são os mesmos Acho mais seguro Nesse o que está aqui na esse valor que eu que eu dei provimento nesse 15 mil se vocês olharem no voto eu reproduzo o trecho da DCTF que indica esse valor no período de apuração de setembro de 97 o código E0561 e o vencimento que ele indica na DCTF é 15 de outubro O valor corresponde exatamente o que pode ter acontecido é que tenha dois pagamentos os débitos exatamente com o mesmo valor É mas assim na dúvida eu preferiria confirmar não sei Fabiana esse 0561 que ele indica aí é justamente o que a delegacia considerou Pois então e é desse aqui que tem o DARF pago Ela considerou para esse débito aí ficou cobrando só os 320 porque o vencimento seria no dia 8 só que o débito que está sendo cobrado é 1708 Onde é que você está vendo isso Paulo? Como assim 1708? Porque na revisão do lançamento não aparece aparece o código já do lançamento de ofício a gente não vê a origem Mas tem um lugar que ele faz a vinculação deixa eu ver se eu encontro Para mim os demonstrativos de folhas 13 e 14 onde está nesse débito acho que a única diferença é que a fazenda lá em cima não identificou o DARF com o vencimento no dia 10 no dia 15 e embaixo identificou o que seria o vencimento correto provavelmente à luz da legislação e exigiu a diferença ou seja para mim o caso aqui a priori claro seria de dar parcial ao provimento e não por provimento total que ainda tem um valor de multa ser recolhido 05 milhão desculpa é 05 milhão está aqui na folha eu dei um control F eu só encontrei um valor de 15,520 eu acho que o Gustavo tem razão aqui tem que ser parcial porque tem esses 300 da multa foi pago fora do do prazo mas olha só nessa folha 14 agora eu estou vendo o vencimento está 15 de outubro mas o que acontece nessa folha 14 ele fala 15 de outubro não o vencimento é 8 está aqui em cima está quase apagado aqui mas tem dois períodos de apuração e discussão tem esse do 5 0997 e depois tem um que é 01 10 1997 que aí é o mesmo valor 15 520 esse outro que eu não achei isso está na folha 19 eu não estou saindo a numeração acho que eu sei 19 é no demonstrativo consolidado né Paulo é a revisão pode ser o mesmo débito mas eu assim eu acho que deveria baixar a inteligência para que apontar esses documentos que aparentemente extinguem o débito mas para que a unidade se pronuncie porque houve uma revisão e eles foram mantidos eu concordo com o Paulo porque se não tivesse tido revisão até entendo ninguém olhou aí a DRJ podia ter passado batido mas houve uma revisão aí mas o contribuinte a princípio não alega nem isso será que ele está tão convido que esse pagamento é o mesmo eu não sei aparentemente há duas confissões do mesmo débito né ou havia sim aí ao mesmo tempo é claro que há uma coincidência muito grande os números são idênticos né e muito próximos então assim a princípio é o pagamento mas para a gente dar isso aqui no peito eu acho complicado eu acho mais prudente e para a diligência mas não sei qual que é o professor olha só gente está aqui a cópia da DCTF ele confessou um valor acho que entre 2077 como que não pagou você pagou duas vezes para ganhar dele onde mais ele teria confessado ele pode ter confessado duas vezes não pago duas vezes mas como se os dois todos os lançamentos se referem ao terceiro trimestre de 97 não Gustavo tem dois tem dois dois períodos de aboração com menos o pagamento está alocado aos 5 de setembro período 5 de setembro quinta semana de setembro e o débito cobrado é da primeira semana de outubro isso inclusive a multa é 11 mil e pouco retenção da fonte por semana que doideira eu acho que terei aqui pedir para verificar e inclusive para verificar essa possibilidade de confissão em duplicidade do mesmo débito que até o condomínio seja intimado a trazer qualquer elemento que se for necessário mas há um indício até de duplicidade de confissão do mesmo débito gente mas olha só desculpa insistir olha os demonstrativos lá para baixo em que eu acho que ele faz o resumo então o que você falou até presente folha 19 e folha 20 ele prata uma única vez desse débito de 15 15,520 cadê o outro de 400 é foi isso que eu pensei eu acho que talvez tenha tido uma indicação do período inclusive ele pode ter dado errado no período ele só traz uma vez não ele traz duas vezes ele traz primeiro em relação não está embaixo é verdade Paulinho está embaixo é 613 tem razão tem um número de débito diferente aqui na folha 20 com o mesmo que é o período de apuração 5 de novembro não não é isso não falei bobagem não é isso vocês estão falando da revisão do lançamento né eu estou olhando aqui o anexo do alto de infração e aqui tem um período de apuração distinto mesmo 5 de setembro 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 que é justamente aquela diferença ele pagou 300 e pouco a menor né então o lançamento aí foi da multa de ofício isolado que inclusive já caiu essa parte né que a multa isolada não caiu caiu esse código 6380 aqui é o que é da multa isolada nesse aqui nessa listagem tem o 15 520 que ele paga é que ele pagou a menor né que ele pagou dia 15 e o vencimento era 8 pois é mas o 15 520 está pago é isso que eu nunca entendi o 15 520 que está pago segundo a receita se refere à quinta semana de setembro existe outro 15 que isso aí está na folha 20 né existe outro outra confissão de débito de 15 520 que se refere à primeira semana de outubro e essa daí não pagou nada está na folha 19 vamos matar isso por aqui vamos deixar o pessoal lá esclarecer achei verdade está bom está aqui é verdade sim eu acho que a dirigência tem muito esse papel que remanesce aqui são exatamente esses valores da primeira folha da revisão 39 15 520 está procedendo e o período de apuração está com o primeiro do 10 primeira semana de 10 de 97 Fabiana concorda fazendo a diligência claro agora eu fiquei com dúvida também eu estava tão convicta que estava pago achei o DARF pago no valor exatamente o código de 16 não seria o caso de trazer a cópia integral da DCTF também em relação ao outubro setembro é o fechamento do segundo do terceiro trimestre outubro já é o quarto então teria que trazer a DCTF do quarto trimestre para cá podia pedir a juntada DCTF de setembro e outubro para qualquer coisa se a unidade sair com a resposta meio atravessada a gente ter esse elemento deixa eu ir anotando então o que a gente precisa vamos lá não sei se a de setembro já tem nos autos é isso a de setembro está reproduzida no corpo da DCTF da DCTF de setembro integral eu queria as duas setembro e outubro inclusive pode ter uma retificadora eu achando que esse ia ser um melzinho na chupeta que estava super quando está muito fácil você tem que desconfiar é um bom critério é alguma coisa é alguma coisa que não eu transformo aquela na matéria complexa o professor está dizendo que é difícil e você está entendendo muito facilmente alguma coisa entendeu errado então vamos lá agora vocês me deem um auxílio por favor então vamos transformar isso aqui num pedido de conversão e diligência para juntar DCTF de setembro e outubro de 97 que a unidade verifique se o débito se os débitos confessados esse débito de 15 e 520 não sei em relação a 39 nós não falamos nada esse débito das competências 05 0997 010 0997 de 15 e 520 são de fato débitos dois débitos né débitos distintos ou existe pode pode ter existido uma duplicidade de confissão do débito botei assim para que a unidade verifique se o débito das competências 5 de 9 de 1997 ou mesmo da competência 1 de 10 de 97 pode ser eu acho que tem que deixar claro se é assim se é se não existe duplicidade de de existe existe essa duplicidade de confissão de débito né face da da igualdade do o presidente aí seria prudente colocar poder inclusive chamar o cumprimento por exemplo para os elementos isso porque ele pode trazer lá a escrita dele para crachar com a folha por exemplo do mesmo a questão você está vendo que a 97 se o cara tiver isso vai ser o que não tem sem chance desculpa o que que tu falou Gustavo só acrescentar poder inclusive intimar o cumprimento a trazer os elementos que ajudar na sessão e o sistema da receita continua ele consegue atualizar verificar alguma coisa de 97 nós estamos falando de 23 eu não era nem nascido nessa época assim cara de pau 97 ele não era nascido para o direito ainda eu já estava na faculdade é 97 Flavio já estava formado em engenharia engenharia eu já tinha largado a engenharia para ir para o direito porque antes do direito eu cursei três meses em engenharia química eu sou formado em engenharia Ricardo também pois então e André também não os cabeçãos são sempre formados em engenharia é um fato não eu aguentei só três meses não é para mim vamos lá para que unidade de origem então verifique se o débito das competências da competência 5 é o mesmo da competência 1 de outubro se existe duplicidade da compreensão do débito em razão da correspondência de valores podendo inclusive intimar o contribuinte a juntar os documentos que entenderam necessários essa juntada da DCTF a gente pede para a unidade de origem também sim DCTF sim em relação ao valor menorzinho tem alguma dúvida alguma coisa para pedir ou não? Pois é agora eu teria que ver se ele aparece duas vezes também me pareceu que não até porque esse se forma direitinho pelos DARFs que ele indica aqui que são dois valores mas para confirmar tudo já que foi bastante diligência pois é mas aí eu teria que ver se tem dúvida aqui neste caso é o que eles confirme a alocação desse pagamento pelo menos se o que esse pagamento não foi alocado esse que tem o DARF que você inclusive tirou a cópia confirme se esse DARF pode ser alocado está disponível para alocar nesse pagamento aí eles as mães não aparentemente ele não aparece duas vezes não vou botar para que esclareça porque não foi alocado mais alguma coisa para a gente botar aqui acho que foi aquele tradicional relatóriozinho final consciência ao contribuinte e abertura de braço para manifestação tá agora eu copio do outro ok então por unanimidade de votos rejeitar as preliminares de unidade no mérito converter o julgamento de diligência tudo de acordo então encerramos a pauta das 14 horas agora a gente podia fazer um intervalinho mais uns 10 minutos um cafézinho vocês estão dispostos a uma prorrogaçãozinha de horário hoje a gente vencer essa pauta temos escolha só para dar um pulinho no supermercado que meu café acabou e eu estou começando a tremer então vamos suspender